Vamos brincar de summit, 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 vim na área, vim na área, vamo lá, tá gravando aqui já, eu nem tirei aqui cara da regravação, tô gravando direto, que vim de bom aqui, gente, eu sou o host da partida, que beleza, que lixo, mano, olha lá, todo mundo com barrinha verde, eu sou o host da partida, minha gente, vamo aqui ó, a tática inicial aqui é correr, subir a escada, cozinhar a granada, e tacar, eu vou tacar ali, quer ver que eu vou matar um, olha lá, olha aqui, cara velho, nossa cara tá de last hand já, já tão de second chance já, só os bichão aqui já, opa já girou aqui hein, flipou, 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 só que tem um cara aqui na minha frente, Ah não, velho, nossa minha mira foi ruim, puta que pariu, ué, flipou ou não flipou essa porra aqui? Sei lá velho, tinha nascido um cara aqui velho, nossa, só, nossa mano, morre caralho, ah não é possível que não morra ninguém, ah, nossa que redshot cagado mano, vamo me achar que eu sou, eu sou o hacker, vamo ver, ih, meu controle desligou, ai meu Deus, liga de novo. Pular aqui e o dedo escapou do botão, nem consegui pular mano, hein, sei pular nessa bosta aqui, cê tá, cê tá usando o scuff hein? Tô usando o scuff. O scuff é bom velho, eu acho que eu vou comprar um pra mim, porque é por causa do competitivo, ai capeta. O scuff não competitiva ajuda demais. Oh, oh, hahaha, aqui. Olha o cara aqui mano, olha o cara aqui mano, o que você tá fazendo aqui mano? Nossa mano, eu vou pegar a Olimpia em homenagem ao Symfony. O Symfony nunca jogou esse jogo né velho. Não perdeu nada. É, não perdeu nada. Olha o cara ali, ah mano, seu camper. Tomar no cu velho. Vamo lá, tamo ganhando vinho, tamo ganhando, vamo lá, vamo lá. Olha o cara aqui mano. Vamos matar. Vamo ver, o respawn tá aí vinho. Tá todo mundo aí. Olha o cara aqui, o cara tá aqui. Vamo bater. Véio, não é possível que eu não vou pegar um Blackbird. Um Blackbird. Peguei, viadinho, viadinho, ó. Tem quatro negros na partida. Não sei porque que o povo sai velho. Apareça que eu quero lhe usar, filho. Apareça que eu quero lhe usar. Olha o cara aqui, opa. Nossa, minha mira também, se eu tiver... Se o cara tivesse me matado, eu tinha... Eu tinha... Eu ia ser merecido mesmo. Eu morri. Apareça, filha da puta. Ai, caralho. Ah, não acredito. Ah, seu Kenga. Ah, olha onde que o cara tá, mano. O mais incrível. Depois você dá uma olhada nas Qscan... Não, nas Qscan. Nas Qscan, né? Pega as Qscan dos caras, velho. Você vai... Dá uma olhada, você vai ver só os amiguinhos deles, assim, no cantinho camperando. Fiz um double kill, ou não? Maybe. Vamos ver. Ó o cara aqui... Opa. Eu não tenho classe com a AK-74, velho. É muito boa, velho. Ó o cara atirando em mim, mano. Ó o cara atirando em mim, mano. Ó o cara atirando... Opa! Mais um cara... Ó o cara aqui... Nossa, que... Que... Sei lá, last end, second chance... É essa porra aí. Nojenta esse second chance, velho. Nojenta! Ué, cadê esse filha da puta, velho? Matei um... Ó o cara aqui, mano! Ah, não tô acreditando, velho. No nome de Deus. Ah, para! Para, que mentira. Os caras tão muito camp... Olha onde é que o cara tá, mano. Olha lá. Ah, vai se fuder, mano. Ah, eu tava dando a respawn dos caras também. Eu pedi, eu pedi. Vamos ver, vamos ver. Tem ninguém aqui? Nossa, jurei que era uma Claymore aqui na minha frente. Ai, ai, capeta! Dois caras ali na minha frente. Sai daí que eu quero ali usar. Filho da puta. Ué! Os caras tão campeão demais, velho. Não tem noção. Não, eu tava deitadinho, filha da puta. Olha aqui ele aqui, ó. Olha o filho da puta, tá na facada. Tomei. Deixa eu dar a facada mesmo. Ah, mano! Pelo amor de Deus! Vou jogar de fall, mano. Vamos ver se a fall aqui é boa. Pelo menos uma coisa eu sei fazer. É atirar rápido com ela. Vamos ver, vamos ver. Onde que tá esses caras, velho? Tão tudo aí em cima, vinho. O vinho com o escape! Ele só entra pulando nos lugares. Meu Deus do céu. Matei, seu moço. Ai, ai, cacete! Quem joga de Ghost tem que morrer. Nossa senhora. Ai, cara, o cara tá... Eu não tenho classe de Ghost. Se eu tiver uma, é muito, velho. Eu tenho uma, mas eu não gosto de usar Ghost, não, cara. Eu prefiro... Eu prefiro usar Hardline ou eu usar Scavenger, velho. Porque minhas balas acabam muito fácil. Minhas armas, pelo menos. Tem um cara deitado aí, vinho. Pô. Olha os caras tacando granada deitado aí. Nossa, mano. Matei todo mundo agora. Cara, o Scruff é uma delícia, velho. Parece o Saci Pererê. Ô, cacete! Nossa, eu sou ruim pra caralho. Quase que eu morro aqui. Cadê o Spy Plane do nosso time, mano? Olha o cara campeando ali. Nossa, se eu morresse pra esse cara. O cara pegou o Green Reaper no Care Package. Merda. Ai, cara. É o cara aqui, mano? Pelo amor de Deus. Nossa, que susto, velho. Você nasceu na minha frente pra dizer que era inimigo. Nossa, ainda bem que é amiga essa bosta, viu? Senão eu ia perder a paciência. Toma. Seu gay. Seu viadinho, viadinho. Ó o cara aí. Vamos ver se acaba a partida. Nossa, o cara... Nossa, mano. Eu fui ruim de mira agora. Cacete do céu. Não acredito, mano. Cacete do céu? O que seria... Cacete do céu? Eu não sei, velho. Sinceramente. O cara me matou com o RPG, velho. Eu tava perdinho do Blackbird, velho. Não tô acreditando que eu morri, velho. Eu já te vi, seu Playboy. Peguei uma MP5 aqui do chão. Opa, vem aqui, vem aqui. Sai da Camperage. Caralho. Como que pode, velho? Onde o cara tá? Nem sei o respawn desse suposto. Nossa, tomando demais aqui nessa partida. Dei hitmark aqui num cara. Matei. Ó o cara aqui. Epa, double kill, man. 30 barra 10. Foi bom, velho. Victorious. Eu não tenho o costume de tacar C4 e apertar o X, velho. Você vai... Você vai no movimento mesmo da C4 apertando o botão? É, porque, tipo, é mais fácil. Eu não acho, cara. Aperta o X. Sei lá, cara. Tô aquele peteleco de leve duas vezes. Esse é o VIP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL